O que é a bomba? Por isso que pode inverter, tá? Não existe relação causal. Pessoal, o que a gente está falando desde o primeiro dia? Que naquela organização do universo físico clássico, a noção de palco, que é o espaço-tempo, com a relatividade, virou uma bagunça. Por quê? Porque na concepção newtoniana, espaço e tempo são coisas separadas. E a partir do momento que o espaço e o tempo foram unidos aqui, olha, e o tempo virou uma coordenada na descrição de um evento, isso aqui é um conjunto único chamado espaço-tempo. Teve uma união entre o espaço, uma fusão entre o espaço e o tempo. E a descrição dos eventos é dada por esse conjunto. É por isso que a gente fala que na relatividade o espaço-tempo é quadridimensional, não é só terceira dimensão. Tem uma quarta dimensão, porque são três coordenadas, três dimensões do espaço e uma dimensão do tempo. Agora, se essas coordenadas são relativas, a descrição do evento é relativa ao referencial, o que ficou, então, de absoluto? Aí, você pega no livrinho lá do... que eu falei desde a primeira aula, tem uma frase super bonita do Minkowski, falando sobre o espaço-tempo, que viraram sombras. Vocês estão copiando? Que viraram sombras. Em que sentido o espaço-tempo virou sombra? De novo, é o sentido do cubo. Uma faceta pode ser o espaço, outra faceta pode ser o tempo. Não é o absoluto. O absoluto é outra coisa, escondida. Então, o espaço e o tempo são facetas, são sombras de uma realidade abstrata inalcançável. Por que eu falo inalcançável? Porque o que você está medindo é faceta com a régua. O que você está medindo com o relógio é uma faceta de algo que é absoluto. E aí, a frase do Minkowski fala bem isso, que está no texto dele chamado Espaço e Tempo. Olha o que ele fala. As visões do espaço e tempo que eu desejo colocar, antes de você saltar do chão da física experimental, e lá reside sua força. Por que ele fala de física experimental? Porque experimental é medir espaço, é medir tempo. Então, antes de falar de experimento, e reside força porque é importante a física experimental. Qualquer teoria física que você formular tem que ter medida para comprovar. É super importante. Então, tem força. Então, as visões são radicais. A partir de agora, espaço por si só e tempo por si só, estão condenados a esmaecer. Esmaecer no sentido de desaparecer. Fade down é desaparecer. Fade away é desaparecer. Em meras sombras, e apenas um tipo de união entre os dois, é que vai preservar uma realidade única e independente. Ou seja, o espaço não é absoluto, o tempo não é absoluto. Mas a fusão dos dois é que é. O que é essa fusão? Ela mora num mundo branco. Num mundo abstrato. Num mundo que essa coisa única é que é medida nos referenciais como espaço e como tempo. Essa coisa é o que a gente está chamando de absoluto e que é o que independe do referencial. Agora, se a gente voltar para a geometria, a gente já falou que existem as grandezas absolutas e as relativas. E na geometria, a gente comentou na primeira aula que o que era absoluto era a distância entre dois pontos. Vocês lembram? A gente até fez uma continha lá com o cubo. Se você pegar a distância entre dois vértices do cubo e usar essa fórmula, você chega no conceito de absoluto. Da geometria espacial, que é puramente espaço. E aqui, hein? Você vê? Olha a diferença. Aqui é XYZ. Aqui é XYZ. Eu pus um CT para ficar na mesma unidade de medida. Isso a gente faz. Porque T é unidade de tempo. E XYZ é unidade de espaço. Então, para equilibrar as unidades de medida, você põe o C. Será que é a distância entre dois eventos? O absoluto da relatividade? E a resposta é. É a distância entre dois eventos. Evento nessa concepção da relatividade. A distância entre dois eventos é a grandeza absoluta escondida. E quando eu falo escondida, é porque você precisa de uma fórmula para chegar nela. Ela não é medida diretamente e ela não é observada. Medido e observado é sinônimo. Você não vê esse absoluto. Você tem que chegar com fórmula. Você tem que chegar nele por um cálculo. Fala. Aquela parte da linha que você comentou, que não adianta provar que é relativamente ou fisicamente. Depois tem que provar que é relativamente. Tem que verificar, né? Isso. Foi esse motivo de hábito que ele chegar no Brasil e verificar se ele tem um momento de verificação. Foi isso? É. Não. Não. Você vê? Isso nós vamos falar no fim da aula, mas eu já posso me antecipar. A relatividade restrita é 1905. A relatividade que você está falando é a geral, 1915. Quando Einstein falou as coisas da relatividade geral, meu, é muito difícil de acreditar. Muito difícil. Porque além de ter uma matemática super pesada, não tinha nada que você observava, que você falava, nossa, é isso mesmo. Não tinha nada observável, experimento. E aqui é a mesma coisa, viu? Aqui é a mesma coisa. Não tinha nem avião em 1905. Não tinha avião. O homem não voava ainda com avião em 1905. Aí ele fala todas as coisas, dilatação do tempo, espaço, velocidade relativística, tudo aqui. Tanto que ele não fez nenhum experimento verdadeiro. É tudo experimento mental. Quando que a teoria da relatividade começou a ser comprovada? Só com o desenvolvimento da física de partículas, da física nuclear, com a construção dos aceleradores de partículas. Quase 20 anos depois. Aí começaram a perceber que para as partículas subatômicas, porque eles não sabiam nem o que tinha dentro do átomo em 1905. Não sabia que existiam os prótons, os deutos, os... Não sabia. Aí começaram a construir os aceleradores a partir, né? É muito... Quarks é só isso aqui, ó. 1960 que os quarks foram descobertos. Nós vamos falar muito de física de partículas da aula que vem. Porque o E igual a MC2 é obrigatório. Então, durante muito tempo, e há bastante 20 anos, ninguém conseguia comprovar e também não poderia contestar, porque a matemática era perfeita aqui. Por isso que o Geysen não ganhou o prêmio Nobel. Ficou todo mundo esperando. Meu, será que é verdade? Será que é verdade essa teoria? Não temos comprovação experimental. Depois que começaram com a física de partículas, hoje, lá, né, naquela época, eles já falaram, não tem jeito. Nós temos que usar a relatividade para entender o comportamento das partículas a alta velocidade. E aí o Einstein ganhou o prêmio em... 1921, né? Aí, a história do eclipse. Mesma coisa, em 1915... Eu vou dizer o que aconteceu aqui, no final da aula. A gente vai juntar tudo. É super bonito essa transição. Porque tem uma transição de pensamento aqui, de estrutura. Porque você fala, pô, um cara faz um negócio dele, depois de 10 anos vem com outro, assim, pá! Porque aqui é o microcosmos, aqui é o macrocosmos. Ele foi completo. Completo, completo, completo. Mas de onde saiu essas ideias? Ainda hoje a gente vai falar. Aí, nada de comprovação, nada de comprovação. Quatro anos depois, os caras mediram a curvatura da luz. Vou falar de curvatura hoje. E sabe quanto que foi a curvatura da luz? Um décimo do grau. Pessoal, você pega o círculo, divide os 360, tem um grau. Um décimo de grau. Um segundo, eu acho. É, um segundo. Foi uma deflexão, assim, que você fala, não, não é possível. Pois é, mas os caras mediram, todo mundo fez essa lá pro Einstein. Porque, meu, mediu e foi, assim, um dos grandes marcos na história. Olha, por causa de um décimo de grau. Ah, vê, pra relatividade geral. Mas antes do eclipse, a relatividade geral, você descrevia o problema da precessão do pericúrio. Isso, é. Isso teoricamente, né? Ah, mas eles queriam pegar tudo, né? É, teoricamente, assim. Pegar a teoria por inteira. Ele resolveu o movimento de mercúrio, do periélio de mercúrio. Resolveu um monte de coisa. Que a gravitação do Newton não resolvia. Porque a gravitação é tudo órbita assim, né? Você fala, ah... E aí tinha um monte de coisa. Não é que é sem graça. Gente, é outro nível aqui, né? Relatividade é outro... E não dá pra dizer, ah, então, ah, isso é melhor que Newton. Alguém me falou, não, não tem nada a ver. Nós estamos falando de quatro séculos de diferença. Não tinha como o Newton falar de... Não tem, o trabalho do Newton é absolutamente sensacional. Porque o cara falar de gravitação... Não tinha nem gravidade, né? Ele não falava da gravidade, só falava de força, né? É, assim, é espetacular, simplesmente. A teoria da inércia, a lei da inércia. Segundo a lei de Newton. Você vê, ele falou que existe inércia. Mas onde você vê o movimento inercial aqui na Terra? Não vê? Tudo que você tem cai? Não tem movimento inercial. Movimento inercial é MRU, movimento com velocidade constante. Não tem nada com velocidade constante aqui no planeta. Como é que ele conseguiu abstrair e falar que num espaço homogêneo, sem gravidade, porque aqui tudo cai, ele tirou a gravidade do fundo do espaço-tempo e fala assim, existe um espaço-tempo homogêneo que a luz anda em linha reta. Essa é a lei da inércia. Olha que separação que ele conseguiu. Não sei como, porque aqui na Terra, o espaço-tempo, ele está vestido com a gravidade. Ou seja, ele não observou nada. Não tem nada inercial aqui. Tem atrito em tudo quanto é lugar. Os corpos caem com aceleração. Não é inercial, não é velocidade, não é MRU. Então, é um baita trabalho. Mas aí, três séculos de diferença. Bem o Weiss para falar isso daqui. Então, o que seria, então, né? Já desviei, mas tudo bem. O que seria a distância entre dois eventos? E aí, é esse o absoluto. Será que, fala, bom, se aqui tem três coordenadas, será que é só colocar a quarta coordenada e elevar o quadrado? Se fosse puramente matemática, seria. Se fosse uma quarta coordenada qualitativamente igual ao espaço, ou seja, uma coordenada W, espacial, da matemática abstrata, seria a distância entre dois pontos no espaço quadridimensional, espaço, seria. Mas aqui tem uma coordenada que, sabe, qualitativamente ela não é espaço, ela é tempo. E quem pensou nisso foi o Einstein. A resposta é não, não é essa expressão. Então, qual que é o problema que o Einstein pensou? Olha só. Dois referenciais. João vai passar por aqui e imagina que, no instante que João, os referenciais coincidem, Maria acende uma... dá um clique do isqueiro, uma faísca. E João continua. Aí, por exemplo, aqui num ponto P qualquer, tem uma poeirinha que vai ser iluminada por essa... Na hora que ele acendeu a faísca, uma frente de onda, uma luz, começa a se deslocar em todas as dimensões. Por que eu falo em todas as dimensões? Porque qualquer posição que você tiver aqui numa esfera, o raio da bolha, a frente de onda dessa luz, vai pegar... é uma bolha esférica. Então, todas as poeiras, os pontos que tiverem a mesma distância desse centro, vão receber a informação ao mesmo tempo. Então, imagina que tem um ponto P aqui. Estão inventando isso. O Einstein imaginou. Um ponto P aqui, ele vai receber essa informação, a luz vai iluminar esse ponto P. Então, quais são os dois eventos? A faísca é acesa, os dois referenciais coincidem. Aí, João continua com a sua velocidade. E o segundo evento é essa poeirinha ser iluminada pela luz dessa faísca. Então, esse aqui, evento 1, é quando a faísca é acesa. Evento 2, é um ponto P qualquer ser iluminado pela luz, por essa bolha de informação. Como é que a gente descreve esses eventos? Bom, para Maria e para o João, o mesmo evento 1 tem coordenada 0, 0, 0 porque é o evento de referência. E o evento 2, que é o ponto P ser iluminado? O evento 2, duas descrições. Para João, vai ser um T, X, Y, Z de João e as coordenadas para Maria, T, X, Y, Z para Maria, diferentes. Porque as coordenadas são diferentes. Tudo bem? Eles não veem nada. É o ponto que não tem visão. Quando a luz chega no ponto, é um evento. A descrição desse evento. Então, você está falando do ponto de vista do João e da Maria. Isso. Do ponto de vista do João. Não, ele não vê nada. Não, o João não vê nada. João não é uma pessoa. João é um referencial. Esse é o referencial de João. Aí o ponto P está aqui. Qual que são as quatro coordenadas do evento 2, que é a luz chegar nesse ponto, para João? X, Y, Z, T. Para João? E para Maria? Olha ali, é outro. X, Y, Z, T. São outros, outras coordenadas. X, Y, Z, T. Tudo bem isso? Aí o que o Einstein pensou? Se essa faísca é acesa quando os dois referenciais, a origem dos dois referenciais coincidem, pessoal, isso é muito esquisito, mas eu vou falar. E o João continua em movimento. Você concorda que a origem dos dois referenciais é o centro da bolha? É o centro da esfera para os dois. Não pensa. Mas se o zero é aqui e a velocidade da luz é igual para os dois, os dois referenciais são o centro da bolha de luz. Isso o Einstein pensando. Bom, como é que eu escrevo o raio da bolha da esfera no referencial de Maria? Vocês lembram como é que é a equação de uma esfera na geometria analítica? Equação de uma esfera. Isso assim, é equação pronta. Quem estudou um pouco de geometria deve lembrar. Vocês lembram a equação de esfera? Em 3D, né? Não, equação no plano cartesiano, assim, quer ver? ó, é geometria analítica. Eu falei errado? Não. X, Y, Z. Aí aqui, por exemplo, tem uma esfera. Como é que você escreve a equação dessa esfera nas coordenadas cartesianas? Isso, exatamente isso. As três coordenadas, X² mais Y², isso é uma equação de esferas. Põe na internet, você acha na hora. É igual ao raio ao quadrado. Então, e o que vai ser o raio da bolha? Aqui é o ponto P. O que vai ser o raio da bolha? de informação da bolha de luz. Alguém falou aí. CT é a velocidade da luz multiplicada pelo ΔT. Esse Δ, na verdade, é o intervalo da T aqui, mas acaba sendo só o T, porque o zero, o T0 é zero. Então, é isso, o raio da bolha. O raio da bolha para Maria é X² mais Y² mais Y² é igual ao raio ao quadrado coordenadas de Maria. E para o João, igual. A equação é igual, mas as coordenadas não. Tudo bem? Aí, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, jogar todas essas coordenadas espaciais para o lado de cá. Todas essas coordenadas espaciais. Joga tudo para o lado direito. Fica assim. Tudo bem? Aí, olha para as duas equações. Tem uma equação que descreve o raio da bolha no referencial de Maria e uma equação que descreve o raio da bolha para o João. O que é igual nas duas equações? C e P. O C tudo bem, é a voz da luz. Não é o C que eu estou perguntando. O T não é igual. Aqui é o T de Maria, aqui é o T de João. O Y também não é. O X não é igual, porque aqui é o X de Maria, aqui é o X de João. O Y também não é igual, nem o Z. O que é igual para as duas? Quadrado. é o zero. É o zero que é igual para os dois. E foi isso que o Einstein viu. Ele falou assim, o zero é igual para os dois. É o número que está do lado de cá, que é igual para os dois referenciais. Esse é o absoluto. Se esse é o absoluto, que é o igual para os dois referenciais, isso aqui é o cálculo matemático para se chegar na grandeza absoluta. E o que é isso daqui? É a distância entre dois eventos na relatividade. É essa fórmula aqui. Vamos voltar lá. Isso aqui é chamado de E quadrado. É um jeito de chamar. É o intervalo entre dois eventos na relatividade. É isso aqui que é o absoluto na relatividade. Não é a soma das coordenadas. É a coordenada temporal ao quadrado menos as coordenadas espaciais ao quadrado. Porque na matemática seria tudo mais. Aqui tem um menos. Esse menos é o que distingue qualitativamente o que é espaço e o que é tempo. Porque as quatro coordenadas não são iguais em qualidade. Tem três coordenadas espaciais e uma temporal. Então a maneira de distinguir é com o sinal de menos. Então a distância entre dois eventos na relatividade é dada por essa fórmula. É o CT ao quadrado. É delta, né? É delta. Do mesmo jeito que é delta aqui, olha. Se a gente tiver um x0, um y0, um z0 e um t0 igual a zero fica o próprio t. Mas essa é o que é chamado de invariante. Então para João e para Maria essa fórmula, esse cálculo é absoluto. Essa coisa é igual. Isso é chamado de intervalo relativístico. Essa é a realidade independente e absoluta que é igual para os dois. É a distância entre dois eventos. Mas quando eu falo distância entre dois eventos é distância, não é espacial. É no espaço-tempo. Então a partir da relatividade você não pode mais falar que distância é espaço. Distância é espaço-tempo. Então é uma mistura de intervalo de tempo com intervalo de espaço. Tudo bem? Mas o médio... Isso é super abstrato, pessoal. O que é essa coisa aqui? O que é isso? É super... Não dá para... Absoluto, então é só matemática. É. Esse invariante relativístico que é chamado de intervalo relativístico é um cálculo matemático que esse objeto absoluto absoluto que quando é medido em um referencial dá coordenadas x, y, z. Quando é medido em outro referencial dá outras coordenadas x, y, z. Tem hora que ele se manifesta com tempo tem hora que ele se manifesta com espaço. Mais espaço, menos tempo. Aqui mais tempo, menos espaço. Mas é esse objeto matemático aqui que é o absoluto. E que é o mesmo da geometria. Vai, lógico, assim, pensando... É o intervalo entre dois eventos. Aqui é o intervalo entre dois pontos. Aqui é o intervalo entre dois eventos. É a mesma coisa. Só que a fórmula é outra. A fórmula é outra. E essa foi a sacada do Einstein de observar aquele zero lá. Que é a única coisa que é igual nas duas equações. Mas como você aplica Lorentz também? Não, isso aqui é chamado de invariante de Lorentz. É invariante por translação de Lorentz. Isso é... Tudo isso é consequência das transformações de Lorentz. É chamado de intervalo relativístico. Querem ver o exemplo? O exemplo das bombas que é o que a gente fez hoje. Você pode pegar os exercícios da aula passada e fazer essa conta e você vai ver que é igual nos dois referenciais. essa conta. Que conta é essa então? Você pega, por exemplo, dois eventos. O B e o A. Daqui, ó. De hoje. Essas são as coordenadas. Vamos calcular um intervalo relativístico para Maria e um intervalo relativístico para o João. O que é o intervalo? Olha, é C quadrado. Intervalo é entre dois eventos. Sabe? É que nem distância entre dois pontos. Só que eu vou fazer entre dois eventos. Então fica um ΔT. Primeiro para Maria. ΔT, ó. Ó, 0 menos 0. Aqui não vai ter X e não vai ter Z. Então essa conta é fácil de fazer. Porque só tem Y. Ó, fiz a conta inteira aqui. Fica C. O que é o ΔT entre os dois eventos? Ó, é 0 menos 0 ao quadrado e só pega o Y menos ΔY. Y para Maria. 0 menos Tau. Tá? Ao quadrado. Aqui dá 0. É aqui que dá 0? É. É... Não, aqui é o Y. É 0 menos Tau. Não, dá C Tau. Ó, C... Aqui dá Tau. O Y é que é 0. O Y dá 0. Dá isso daqui. E para o João? Para o João é a mesma fórmula, só que eu pego as coordenadas de João. Ó, coordenada T de João. é 0 menos Gama Tau ao quadrado. Tá aqui, ó. Gama Tau ao quadrado. A gente... Vocês querem o que eu faço na lousa? Que daí pode fazer passo a passo. Menos... Coordenada Y de João é 0 menos... Aqui fica... Menos mais. Acaba ficando positivo. Só que aqui é negativo, ó. Ao quadrado. Ai, meu Deus. Vamos lá, vai. Tem uma conta aqui que... Que não é óbvia. Eu faço. Sem preguiça. Ó, por causa do João. O intervalo é igual a C delta T de João ao quadrado menos delta Y de João ao quadrado. C ao quadrado delta T. Pega o T de João. Ó, o T de João é aqui. Quanto que dá essa subtração? Gama Tau. Então, Gama Tau ao quadrado menos o delta Y de João. O Y é aqui, ó. Zero menos isso daqui. só que é menos menos dá mais. Ao quadrado. Fica Gama V Tau ao quadrado. Gama V Tau ao quadrado. Aí você faz uma manipulação. O que que dá pra pôr em evidência? O Gama ao quadrado, o Tau ao quadrado, fica C2 menos V2. Pessoal, isso aqui é muito comum aparecer. E aí se você pegar o Gama ao quadrado, que é 1 sobre isso daqui, você faz uma manipulação matemática nisso pra chegar nisso daqui, ó. E chega. Tira o mínimo aqui, ó. Mínimo múltiplo comum. Tô fazendo a subtração da fração. Fica C2 menos V2. Esse vem pra cá, ó. Inverte. Tá vendo essa multiplicação aqui? Tá vendo essa multiplicação? É C2. Matemática. Não precisa perder tempo com isso. Então, olha, são iguais esses dois números. Você fala, mas o que que eles são? Números. Não era zero lá? No exemplo da luz, lá da bolha de luz, era um número, era zero. Aqui é um número. Tal é um número, 10, por exemplo, 10 segundos ao quadrado, velocidade da luz é um número ao quadrado. Tá um número. É um número. O que que ele significa? Um número, um escalar. É uma grandeza escalar. Grandeza escalar. É isso que é o invariante. É um número que cá pra cada situação ele pode ter um significado. tá escondido. Esse é o significado de grandeza escalar na relatividade. São os números que são invariantes relativísticos. Pessoal, isso aqui é um número. Isso aqui não é um número. O que que é isso daqui? Na geometria, espacial pura. Na geometria, o que que é isso daqui? O que que é isso daqui na geometria? Mas isso aqui pode representar o que? Um ponto. Mas é uma outra coisa, na verdade. É um vetor. A gente não usa essa notação pra dizer, ó, você pega um x, y, z, tem um ponto P aqui de coordenadas x, y, z. É um vetor. A gente representa um vetor aqui. Vetor R. Isso aqui é um vetor. E isso aqui? É um quadrivetor. Porque tem uma coordenada a mais. Na relatividade, tudo é quadrivetor. Quadrivetor não é número, é vetor. Lembra da diferença entre escalar e vetorial? O que que é número? Por exemplo, o módulo de um vetor. Aqui o módulo de um vetor, que conta que você faz pra chegar no módulo do vetor da geometria? Quanto que é o módulo de um vetor aqui? Como é que você calcula o módulo desse vetor? Isso aqui é absoluto. Você pode mudar o x e pegar o outro referencial, pegar x, y, z diferentes, mas se o vetor for o mesmo, que é a distância entre dois pontos. É a mesma discussão do cubo. E aqui? Então, olha só. O vetor, a descrição do vetor depende do referencial. O módulo do vetor, não. O módulo do vetor é absoluto. O módulo do vetor é um número puro. Quando você faz essa conta, dá um número. Dá um número aqui, ó. Por exemplo, 10. Dá um número. É o módulo do vetor. E aqui? Aqui é um quadro e vetor. Não dá para imaginar, porque tem uma componente temporal aqui. Porque quando você vê vetor, você vê, ó, só que é um vetor, beleza, bonito, é uma flecha. O que é um quadro e vetor? Tem uma quarta coordenada, T aqui, que a gente não consegue fundir. Mas é assim que a gente pensa. A relatividade é muito abstrata, porque nós estamos falando de quatro dimensões. Então, além das três coordenadas espaciais, tem uma quarta componente. Isso é um quadro e vetor. Que quadro e vetor? E como é que eu acho o módulo desse quadro e vetor? Daquele jeito. Aquilo ali é o quadro e... Ali é o módulo de um quadro e vetor. O módulo de um vetor na geometria, sim. O módulo de um vetor, a gente não põe mais flecha na relatividade, é assim. É isso. O módulo. E o módulo não é absoluto? Não é um número puro? O número não depende do referencial. O vetor, sim. O número, não. E aqui? Mesma coisa. O quadro e vetor depende do referencial. O módulo dele, não. O módulo do quadro e vetor é isso daqui. É o intervalo relativístico. É um número. Fala. Sim. É por isso que está o quadrado aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. A gente representa com esse e ao quadrado. Mas uma grandeza escalar é uma grandeza sem vetor? É. É um número. Grandeza escalar é um número. E o número não pode depender do referencial, percebe? Você fala, mas o tempo não é escalar? Na mecânica, né? Você fala assim, nossa, o tempo é uma grandeza escalar. Não fala 10 segundos? Não, então. Ele não é escalar. Ele é uma componente de um quadro e vetor na relatividade. Ele não é nem escalar nem vetor. É componente de vetor. Na relatividade. Está vendo? Ele é componente. Essa é a mudança... A gente trata na mecânica o tempo como uma grandeza escalar. Na primeira aula de mecânica na escola, né, Rebeca, a gente fala. Pessoal, grandeza escalar e grandeza vetoriais. O tempo é um exemplo de grandeza escalar. A massa é uma grandeza... A massa depois eu falo da massa. A massa é um exemplo de grandeza escalar. A energia é uma temperatura escalar. Então, aqui o tempo não é escalar. Relativístico. O escalar no sentido da relatividade. O tempo é quarta componente da quadridistância. Se aqui é distância, aqui é quadridistância. Está vendo? É componente. Vocês vão ver na energia o que vai acontecer. Também. A gente fala na mecânica que é energia escalar, né? Aprender a escalar, tantos joules e energia. Na relatividade, a energia também é quarta componente. De um quadrivetor. Mas é outro quadrivetor. É o momento. Quadrimomento. É outra coisa. Então, é uma salada. Mas tem uma lógica. Porque aqui é um... Você percebe que é uma lógica muito parecida? Aqui, o que é escalar é o módulo do vetor. Aqui, o que é escalar é o módulo do quadrivetor. Só que a fórmula para se calcular o módulo é diferente. Tem um sinal negativo para distinguir o que é componente espacial da componente temporal. Essa é a diferença. Fizemos a conta e deu esse número aqui. Então, o quadrivetor depende do referencial. O módulo dele, não. E o que é o módulo dele? Você vê, a gente consegue imaginar o módulo de um vetor. Você fala, na geometria, o módulo de um vetor é a distância. Você vai lá e mede metros. Na relatividade, o módulo de um quadrivetor não é distância. Essa é a mistura de tempo com espaço. O que é o módulo da quadriestância? É uma fusão. Você não pode dizer que é tantos metros. Porque pode ser que seja tantos segundos. Percebe? É um número que é uma fusão de tempo com espaço. E o jeito de calcular é esse daqui. E para que serve, pessoal, o módulo de um quadrivetor? Quando a gente discutiu causalidade no problema da bomba, o que a gente falou? Que para ter relação causal, a gente fez aquela conta se a luz chega, se a informação chega no segundo evento da bomba. Toda hora nós vamos ter que fazer essa conta, ver se a luz chega no segundo evento para saber se tem relação causal ou se não tem? E a resposta é não. Isso quem descobriu foi o Minkowski, quem discutiu isso também foi o Minkowski. E o que é muito interessante na matemática tradicional, o módulo é sempre uma grandeza positiva, né? Não é? O módulo de um vetor é sempre positivo. E aqui? E aqui? Aqui não, ó. Na fórmula tem números negativos. Então, tem três possibilidades para esse intervalo relativístico. O módulo de um quadrivetor na relatividade, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo e ele pode ser igual a zero. Pessoal, não dá para imaginar o módulo de um vetor igual a zero? Pois é, porque esse vetor é abstrato. Nós estamos falando de espaço misturado com o tempo. Então, três possibilidades de intervalos relativísticos. Três possibilidades. Isso aqui pode ser positivo, isso aqui pode ser negativo e isso aqui pode ser igual a zero. Agora, olha com força aqui, olha. Está vendo que essa expressão é a própria expressão da bolha de informação? Do raio da bolha de informação? O que que significa isso aqui positivo? Ó, um número menos outros números positivos. O que quer dizer isso? Quer dizer que este número ganha desse. Então, tem muito mais tempo do que espaço na comparação entre os eventos. Se tem muito mais tempo do que espaço, a luz chega lá? A informação chega? Chega. Tem mais tempo do que espaço, então a luz chega. Essa é a conta que tem que fazer para saber se tem relação causal ou não. É saber se o intervalo é positivo ou se o intervalo é negativo. Como é que, por favor, o alcino é o seguinte? O alcino é o seguinte, ó. Aqui, para essa expressão inteira ser positiva, esse número tem que ser maior do que esses três somados negativos. E esse número representa o raio da bolha. Se o raio da bolha é maior, significa que na comparação entre tempo e espaço, tem muito mais tempo do que espaço. Se tem mais tempo, a luz chegou lá e informou que o primeiro evento aconteceu para o segundo. E se tem essa informação, pode ter relação causal entre os eventos. É só fazer o cálculo do intervalo. Se o intervalo relativístico for negativo, significa que esses números somados são maiores do que esse. Ou seja, a parte negativa é maior. Se tem muito mais espaço do que tempo, e o tempo é representado pelo raio da bolha, a bolha não chegou lá. Porque tem muito mais distância do que tempo. Significa que tem mais espaço, a luz não chega, então não tem relação causal. Esse intervalo, como ele tem mais tempo, ele é chamado de intervalo tipo tempo. Esse intervalo, como ele tem mais espaço, ele é chamado de intervalo tipo espaço. E quando não tem relação causal, pode inverter os eventos. Esse é o cálculo matemático. Para saber se pode ou não inverter os eventos. Sensacional. Pessoal, você, seu pai nasceu, depois você nasceu. Qual que é o intervalo? Tipo tempo ou tipo espaço? É suposto que vocês nasceram no mesmo planeta? E a velocidade da luz é absolutamente gigantesca. Então, qual deles é? É esse aqui, ó. A luz chega, a informação chega. Quando você nasceu, a informação que seu pai tinha nascido já chegou em você. Mesmo que seja 40 anos de diferença. Porque a distância é muito pequena entre você e seu pai. É diferente de você estiver lá em um outro sistema planetário. Então, é esse tipo de intervalo. Então, tem relação causal? Pode ter. E tem, nesse caso. É por isso que não pode inverter. É por causa dessa continha aqui. Da comparação do tempo com o espaço. E esse intervalo aqui, tipo luz, é quando dá exatamente igual a zero. Tipo luz. Que é o exemplo da bolha da faísca do Einstein. É exatamente igual a zero. Você fala, mas esse inverte ou não inverte? Esse é o... Os zeros é a transição. Não tem exemplos desse aqui, né? O que interessa é o antes e o depois. É esses dois aqui, pra saber. Não seria, teoricamente, matematicamente, que esse último seriam dois eventos simultâneos? Com intervalo zero no tempo e espaço. Isso, se tiver... Isso, dois... Não, mas dois eventos simultâneos... Não dá pra ser dois simultâneos. Não, pode ser dois simultâneos, um aqui e outro em Marte. São simultâneos. No tempo. Mas eles podem estar no mesmo local, em tempos diferentes. Então, é um jogo. É sempre um jogo de comparar o tempo com o espaço. Pra saber essas... A causalidade. É um jogo mesmo. Por isso que a gente tem que comparar o que é tempo e o que é o espaço. É um paradoxo esse último aí, não? Não, esse último é uma transição. Sempre quando tem uma transição, nesse caso representa uma transição. Porque aqui, como tem três possibilidades do intervalo, positivo, negativo e igual a zero, o igual a zero é a transição entre um e outro. Entre o negativo e o positivo, né? Pessoal, acabou o fôlego de vocês? Querem continuar? Quinze minutos? Se não, a gente deixa porque aqui vai ter um break, vai ter uma pausa. Agora a gente vai mudar de assunto. Vamos entrar na... Se vocês quiserem, eu deixo pra semana que vem. Não, não, acabou. Essa coisa do quadro vetor. Eu achei assim, eu não sei se eu fui muito rápido com esse assunto. Esse assunto, ele é muito abstrato e muito matemático. Muito matemático. Mas é o que tá por trás disso tudo. Não parou, é tudo junto. Já tinha, já tinha. Não, ele não... Ele já tinha colocado as equações e o Einstein incorporou essas equações na teoria da relatividade. Só que o Einstein deduziu tudo. Ele viu, tá vendo? São essas equações. E deu significado pro gama. E pra todas essas interpretações que eu falei aqui. Tudo isso que nós passamos vem pós-relatividade. O Binkowski tratou essa coisa da causalidade. Já ouviram falar do cone de luz? Então, tá relacionado com isso. É uma figura... É um diagrama... Hã? Cone de luz. É um diagrama que mostra esses intervalos. O cone de luz, ele é um diagrama que você faz num gráfico e o limite é a velocidade da luz. Daí eventos que estão dentro do cone podem ter relação causal e eventos que estão fora do cone... É uma maneira de representar esses intervalos. Uma maneira gráfica. Eu gosto dessa, da inequação aqui, ó. Do positivo e do negativo. Porque a gente vê o sinal negativo aqui. Então, eu acho que esse jeito de entender a causalidade é mais fácil. Porque isso aqui é a própria expressão da bolha de informação. Então, a gente relaciona com causalidade por causa da bolha de informação. Tá? O que mais? A minha pergunta é... Então, são próximas. Fica um número enorme. Se você coloca aqui, por exemplo, 99% da velocidade da luz... Não, não fica? Então, ó. Se você coloca um número aqui... Mas não é, né? Não, então põe, por exemplo, 99%. Como é que fica a conta? Ó. 99%. O C desaparece quando você faz essa conta, né? Tira a raiz. O C desaparece. Aí você faz. 0,99 ao quadrado é menor do que 1. Então vai dar um número. Vai dar um número aqui muito próximo de 1. No denominador. Quando você tira a raiz, o gama vai ficar 3 mil. Vai dar um número enorme mesmo. Isso quer dizer o quê? Que vai ter muito... Depois nós vamos ver que esse fator grama vai entrar na energia. É por isso que um objeto fica pesado. Ganha massa. Ele não ganha massa. Ele ganha energia. Porque a energia na relatividade... É gama MC2. Então, pra um fator gama... Altíssimo... O corpo fica... 10 mil vezes mais pesado. Porque, ó. Mais energia. A aula que vem nós vamos falar só sobre a Igual MC2. Tá? Bom, tem mais 10 minutos. Vou pra frente ou não vou? Só esporte. Deixa eu pensar, vai. Não vou pra frente. Vamos parar aqui. Porque a semana que vem a gente pega o bloco inteiro. Porque não vai dar tempo de falar esse bloco. E eu não quero cortar. Nós vamos entrar, então, na massa, no Igual MC2 e na relatividade geral a próxima aula. Tá bom? Você vem a aula que vem? Você vem? Tá. Não perca. Não perca. O rapaz não se faz em casa, né? Porque ele quer quebração do mar? Pois não. Não dá jeito. Quando você aceitou.